Comandante, hoje nós estamos na passagem de comando da Corte Marítima, do Tribunal Marítimo. Como que o senhor vê essa celebração? Eu vejo com muita alegria, porque ela é ligada à minha marinha, que é a minha marinha mercante. Eu sou presidente da Associação dos Comandantes da Marinha Mercante. E é uma entidade ligada, o Tribunal Marítimo é ligado à marinha mercante. E tem o almirante atual que comanda o tribunal, é um comandante muito capaz, muito inteligente, e que fez um trabalho extraordinário. Talvez seja difícil conseguir um comandante para o Tribunal Marítimo com tantas qualidades.